No final do episódio passado a gente teve uma notícia péssima, o nosso querido zagueiraço Kimpembe foi vendido pro Spurs, ou seja, agora a gente não tem mais aquele cara que fechava tudo lá atrás, a zaga tá muito aberta. O bom que eu tenho esperança, a gente tem mais de metade do mês pra gente contratar alguém, tá ligado? Agora, o Arsenal que só tem vendido jogador e não tem trazido cara bom, eu tenho um pouco de medo. Mês que vem a gente pega o Milan aqui já pelas oitavas da Champions e eu não sei se eu continuo ou se eu saio. Os times que estão classificados são Leipzig, Juventus, Clube Brugge, Vidarreal, Benfica, Bayern de Munique, Salzburg, Manchester City, a gente tem Nápoles, Sporting, Leverkusen, Liverpool, Arsenal, Milan, PSV e Barcelona. Cadê o Real? O Real Madrid não se classificou cara, perdeu a vaga pro PSV, por saldo geral. Inacreditável. Outro time que caiu fora logo na fase de grupos foi o time do Paris Saint-Germain pro Salzburg. Mano, olha o grupo dos caras, meu Deus do céu, mesma coisa do Real Madrid. Nosso próximo confronto é na 36 avos, ou seja, cara, não chegou nem nas oitavas de finais da Caravan Cup e eu vou simular esse jogo aqui contra o Burton, mano. Milan fecha contrato de Gabriel por 106 milhões. Olha aí, tá todo mundo se reforçando, cadê nós? Vamos, Orson, não contrata, irmão. Enquanto o time não resolve o contratar, a gente vai ter que enfrentar o Chelsea, cara. O Chelsea que tá até que bem na competição, tá em nono colocado, podia tá melhor. É, não tão tão bem não, vamos ser sinceros, não tão tão bem. A gente tá com 4 pontos de vantagem do Liverpool, se a gente vencer e os caras perder, a gente pode abrir mais vantagem. A torcida veio fazer a parte deles. Ó, e deixa eu falar um negócio bacana pra vocês. O Stamford Bridge é o único time que eu fui na Inglaterra assistir um jogo de Champions, tá, rapaziada? Eu fui lá presencialmente e é um estádio lindo, cara. Que bacana que tá aí no jogo e agora eu fui lá. Nossa, que bola! Nossa, boa, costa! Fala do meu goleiro, rapaziada. Ai, eu driblei pro lado errado. Sterling, vem ele de novo, mais pressão do time do Chelsea. Tá jogando em casa, então é normal que eles venham botando esse time aí pra frente. Uma bola no Boadu, hein? E aí, Boadu, o que tu vai fazer, irmão? Linda bola na frente, devolveu. Boadu pro Muzão, protege. Escapa da marcação do Tonale. Linda jogada, pode pintar o golaço. Lá vem o Mu, puxou de novo. Devolveu mais atrás, o jogo tá pegado, o jogo tá difícil. Boadu protegeu, vai pintar cruzamento, vai pintar toque pra trás. Olha como o Chelsea segura. Senhoras e senhores, jogo pegado. O Muzão vem, pode chutar. Vamos, Fabinho! Ah, mano, que travado. Contra o Chelsea é sempre isso, né? É sempre o jogo pegado, mano. Ô, cara, o cara me deu um carrinho ali por trás. Pode ter me lesionado, pode me ter tirado de um... Ah, parou, Robert. Tá com inveja, irmão? Pô, que sacanagem, mano. Para, velho. Ô, vou jogar com ódio agora. Querendo passe do Fabinho. Que trabalhada, só finalizar. Bateu o Mendy! Cara, defesaça do Mendy. Boa bola do Marquinhos. O que o time vai fazer agora com o Mata? Vai proteger. Trapalhou mais atrás. Mata. Entrada grande era agora pro Muzão. Vai bem, pro Lance. Espera a devolução. Vai daí... Gola... Seu da Marquinhos registrada dele, papai. Ih, anunciou que vai ter filho. O que é isso? Nem eu sabia. O Muzão tá demorando e vai ser pai. Anunciou. Isso aqui, pra mim, pra mim, isso aqui é quem... Né? Quem meteu o boneco. Será que o Muzão meteu o boneco? Senhoras e senhores. Que golaço na gaveta. Pintura! Pintura! Vamos! Agora, tô assustado com a história do filho, cara. Esse me pegou até desprevenido. Não sabia disso não, cara. Meteu o boneco, irmão. Ih, saiu o jogo errado. Boa bola no meio. Olha a chegada. Pô, que pena que a gente tem o Boadu no ataque. Ele é muito fraquinho. Eu gosto dele, mas ele é fraquinho, mano. Olha o Zinchenko na frente. Rissujem pro meio. Golaço do Lukaku. Aos 85, empato. Jogo, Chelsea. Golaço, mano. Golaço. A defesa vacilou, mano. Ih, aí azedou, irmão. Aí azedou. Aí azedou. Hudson, Odói. Boa. Travado. Pediram pênalti. Lukaku tentou. Contra-ataque é nosso. Vai acabar o jogo. 1x1 com o Chelsea. Empatamos na casa dos caras. Vacila, hein, velho. Mas, pô, contra o Chelsea é sempre assim. Vocês nem tem noção, rapaziada. Eu tava de boa aqui na minha casa. E aí eu recebi uma mensagem no meu celular, mano. Olha só quem mandou mensagem pra gente. O JP, cara. Fala aí, mu. Soube que a situação do seu clube não tá muito legal, que tá geral saindo, hein. Você devia sair também. O que você acha de vir pro meu clube e jogar comigo de novo? Saudades, irmão. Abraço. Pô, mano. Cara, o coração chega até, né, a querer dar aquela animada. Não sei, não. Vou até vir aqui pra área externa pra dar aquela pensada melhor, tá ligado? Pô, o JP foi o nosso parceiraço, mano. Tivemos uma conexão real ali no Watford e agora ele tá pedindo pra gente jogar no mesmo time. Vocês sabem onde ele tá jogando? Ele tá atualmente no Barcelona jogando pela ponta, mano. Seria um sonho poder jogar no Barça, mas será que o Barça tem dinheiro pra me contratar, cara? Ai, que coisa, velho. Que coisa, mano. E agora? O que será que eu faço, velho? JP, por você, mano, eu vou... Eu vou pensar. Se chegar a proposta... Eu não digo nem sim, nem não. Enquanto isso, cara, artilharia, o Halland continua com um gol na frente da gente. Sempre essa briga. Só que lembrando que eu não sou atacante, né, rapaziada? Eu sou só meio armador, velho. Mas falando em meio armador, o Thomas Miller tem 8 assistências e ele tem também 16 gols. O Miller tá querendo esse sonho aí. Enfim, o pedido que eu mandei foi analisado e não quiseram botar a gente pra venda. Eu acho muito difícil um time ter 265 milhões. Isso é o valor base, tá? A gente pode chegar a valer 300 milhões. Se alguém for contratar a gente, vai ter que desbancar muito dinheiro, mano. É muita grana. E eu não sei se o Barça tem todo esse dinheiro não, cara. Enquanto ninguém se decide se vai ou não vai, fica ou não fica, vamos pro jogo. Peraí, o time contratou o Pamecano, cara! Vamos, Arsenal! Eles tinham um plano. Confia no Arsenal, rapaziada. Contrataram um zagueiro bom. E ninguém me falou nada. Cadê aqui sobre nossas transferências, velho? Pô, tem que... Ah, tá aqui, ó. Peraí, peraí. Arsenal fecha negócio com... Ah, aqui, ó. 76 milhões e 200 mil pelo Pamecano. Saindo lá do Atlético de Madrid. Finalmente! Boa! E eu tô aqui na The North Club, a minha cafeteria. Ela é localizada em Campo Largo, Paraná. O endereço tá aparecendo aqui embaixo, mano. Uma loja física que eu abri faz um mês. E como a gente tá em clima de Copa do Mundo... A gente lançou os combos da Copa do Mundo, mano. Combo França, Combo Brasil, Combo Argentina e Combo Portugal. Todos com as suas comidas características. Por exemplo, aqui na França a gente tem o Moacom, o Croissant e o Macarrão. A gente tem um pão de queijo, é claro, no Brasil. Um alfajor na Argentina. E um sonho português, cara. E eu vou pedir pra mim, cara. Esse aqui eu não provei ainda. Vou pedir um combo da Argentina, velho. E quem comprar o combo da Copa vai levar um poster desse personalizado da The North Club. Olha que sensacional. Ou você escolhe um bag de figurinha, mano. Com quatro figurinhas pra você poder colar esses stickers, velho. Olha que show de bola, velho. Enquanto o café vai sendo preparado, eu vou esperar nesse cantinho aqui do Brasil, mano. Ficou muito bonito aqui, cara. E lá vem o combo chegando. Pô, cara. Esse aqui tá incrível demais. Olha isso. Que delícia. E é claro, como eu peguei o combo da Argentina, eu ganhei o pôster do Lionel Messi. Você também pode ganhar o seu pôster. Se você que não é aqui de Campo Largo ou região e não pode vir presencialmente, mano. É só você ir nessa última postagem aqui do Instagram da The North Club. O link tá aqui embaixo na descrição. E comentar qual seleção você acha que vai ser campeão. E se você tá assistindo pela televisão e não consegue. Ó, tá aparecendo um QR Code desse ladinho. Vai ficar aparecendo até você apontar a tela do seu celular e vai jogar direto lá pro Sagrado do North Club. Eu vou selecionar cinco de vocês aleatórios e eu vou mandar pra sua casa. Os quatro posts autografados junto com vários packs de figurinhas. E agora tá na hora de eu tomar meu cafezinho. Ah, que delícia, mano. E comer... Isso aqui é um alfajor? Eu nunca comi na minha vida. Essa é a primeira vez, hein? Nossa! Hum! Olha as camadas. Nossa, que delícia! Você que é aqui da região, vem da North Coffee. Se você não é, segue nós no Instagram. Você pode ajudar demais a marca do Musão crescer assim. Nossa meta é 20 mil seguidores. Eu conto com você. E vai Brasil. Bora! Seria esse um sinal pra gente continuar aqui no Arsenal? Não sei. Tem até um mosaico hoje, cara. A torcida tá fazendo a festa e tá querendo o Musão continuar, é claro. Pô, a gente é um dos principais jogadores aqui, mano. Olha aí o passe. Já vem chegando o time adversário. Boa! O Pamecano! Fala dele que agora nós temos zagueiro. 76 milhões. Que grande transferência. Tô feliz, velho. Tô feliz. Só falta mais um atacante pra tirar o Boadu e aí o bagulho tá bonito, velho. Olha o passe no meio. Boa, Pamecano. Não, pode botar esse lance aí, galera, da edição. Normalmente eu não boto o lance da defesa, mas o Pamecano tá jogando muito, cara. Que boa a contratação. Tô feliz, eu tô feliz. Vamos ver o que o Smith-Roll vai fazer. Chegou lá na ponta. Rolou pro meio do Musão. Bateu o golaço! Vamos! Vem com o uraque, torcida, Musão. Você merece. Tá jogando muita bola. É o O, meu brabo, é ele. Vamos! Aí o Smith-Roll foi muito bem. O passe pro Musão, a gente só recebe e solta a bomba. Pancadaça! Bolaço, velho. Aqui, irmãozinho. Boa bola. Que tapa, Musão. Tá jogando muito. Vamos, time. E agora, hein? Puxou no primeiro zagueiro. Vai pra cima o Mu. Bola! Bola! Tá jogando muito! Olha o que o Mu fez! Segurou! Que tapa de letra! Tirou da cartola! Senhoras e senhores! Um maestro, uma aula pra vocês. Receba! Bom passe, Musão. Marquinho! Mais uma assistência dele! Caramba! O Musão deu dois passes lindos na mesma partida e fez um gol. Bom, a atuação de gala, talvez uma das melhores atuações nossas até agora. Depois aí da... Não sei. Faz tempo que não jogava tão bem. Passou o Me, Ro. É pra você, irmãozão. O viciado em dar hoje, hein? Pegou na mão! Pô! Vamos! Cara, se eu fizer isso aqui, eu fico maluco. Eu tiro a camisa aqui, sei lá, mano. Eu vou ficar doido, cara. Vamos, Musão. Essa é tua, mano. É teu agora, mano. É teu momento. Na batida o homem, hein? Vem na bola! Golaço! Eu prometi! Eu prometi, caramba! Vamos! Se contenha, Musão. Se contenha, cara. Que golaço, velho. Que batida! Mano, melhor jogo nosso individual. Acho que da temporada, mano. Duas assistências, dois gols. Um golaço de falta com muita categoria. O homem tá jogando muito! Demais! Demais! Vamos, cara! Chegaram no time do Leicester City. E bateu cruzado. Boa, Costa! Bolaça! De primeira pra trás. Boa, Du. Devolveu. Bomuzão. Que bola, pai. Nossa, mano. Eu tô jogando muito, rapaziada. Para, mano. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Boa. Na frente. Marquinhos. Brumuzão. Recebeu. Foi pra cima. Boa bola. Marquinhos. Devolve. O homem. Bateu! Salvo o Heitrick, filho da mãe! Que elements! Ah! Meu Deus! Sobrou com os caras. Batidaça, Costa! Boa bola. De primeirinha, paizão. Que bola pro Burns. Burns! Pro meio! Boa, Du. Bateu! Salva, bom, mano! Tem chance pro Heitrick, hein? Tem chance pro Heitrick, hein? Vem cá jogar ensaiada. Oh, meu Deus! Se sai o Heitrick aqui, aí eu tiro a cueca, mano. Tá maluco aqui, ó? Vai, Musão! Ah! Não! Não! Deixa eu fazer o Heitrick! Não! E o jogo acaba com 4x0. Dois gols, duas assistências, uma atuação individual incontestável, digno de melhor jogador da Premier League, cara. E eu tenho uma notícia, tá, rapaziada? A gente tá liberado pra ser vendido. Agora vai depender de que time chega pra mandar oferta. JP, você pediu. Agora faz teus corre pra gente jogar junto, mano. Se não for pra jogar com o JP, eu não jogo, mano. É isso. Pronto. Ponto. Jogo contra o Exeter City, mano. Vamos simular. A gente acaba vencendo por 2x1 com gol de Agoaspa e Marquinhos. E agora eu tenho uma, mano, uma notícia incrível. O Musão e o novo artilheiro da Premier League segura nóis, Alandinho. Calma que o teu pai chegou, irmão. A corrida só acaba quando finaliza, tá? Olha aí. Vamos lá. Assistências 10. Boa do 9. Mano, a gente tá dominando de novo mais um ano incrível do homem. Boato de transferência. É, realmente, velho. Ah, reunião pra acalmar os ânimos. É, vamos fazer isso. Eu quero acalmar e falar, mano, calma. Eu só tô analisando o mercado. Não é nada certeiro. Você tem alguma notícia? Alguém já quer contratar a gente? O que que tá acontecendo? Muta em futuro, inserto no Arsenal. Já tá saindo notícia, cara. Pra lá e pra cá. Proposta pra gente jogar no Liverpool. Olha aí, cara. Se não pode comer eles, junte-se a eles, né? Os caras tão querendo me contratar porque eles não tão aguentando. O salário é interessante, mas não. Muito obrigado. Prefiro continuar no Gunners, tá? A gente é líder pra cima dos caras, né, rapaziada? 58 pontos contra 54. Quatro pontinhos de vantagem. E olha aí, possíveis transferências. Darwin Nunes pro Arsenal. O Darwin vem aí, cara. Mano, esse mercado de transferência vai ficar uma loucura. Musão pro City, possível transferência. Vocês sabem o quanto eu gosto do Boadu, mas ao mesmo tempo o quanto ele é fraco. E o Darwin chegando aqui, o time vai ficar muito competitivo. O Boadu tem over 81. É muito bom, cara. 24 anos. O cara é brabo pra caramba, mas... Só tem ele também, depois tem o Bologun e tem também o Yaguasco que tá pra se aposentar em seis meses. Já tá com 37 anos. Cara, essas últimas horas de transferência vai ser inacreditável. Eu não queria fazer isso com vocês, rapaziada. Mas, pelo drama, eu vou encerrar o vídeo aqui e o resto a gente se vê no próximo episódio. Se inscreve, cara. Não perca. Valeu.